Fala aí meu amigo comprador de inteligência artificial, como vai você nessa manhã maravilhosa de sabadão? A Gix, que já chegou a estar no top 100, agora é ranking 140, valendo 215 milhões de dólares, um volume de 23 milhões nas últimas 24 horas. Tem quase 100% do seu fornecimento circulante no mercado, é uma das melhores criptomoedas de inteligência artificial que você pode encontrar nesse mercado, entre outras nós temos a SDAO, a FET.I, a Ocean, a Numerary e outras, porém eu dou destaque a Gix aqui no meu canal, porque eu acho que esse projeto é bastante promissor, pode bater mais de um dólar na próxima Outseason. Ela antes da Outseason chegou a bater em 0,95 de dólar, o que é muito interessante. Vamos ficar de olho nessa criptomoeda para o futuro, porque ela já subiu 309% esse ano, tá? As criptomoedas de inteligência artificial tendem a ter um papel muito grande no mundo cripto para os próximos anos, todas as blockchains devem implementar inteligência artificial, a maioria dessas criptomoedas de inteligência artificial devem se sobressair no mercado para os próximos anos. Há uma grande tendência a essas tecnologias de inteligência artificial, então a gente tem que ficar de olho nessas tendências mundiais para não ficar de fora. E a Agix, a Singularity Net é uma delas, tá? O preço da Singularity Net está sofrendo no mercado. Tinha tido até uma alta, chegou a bater aí há três dias atrás, nos 19 centavos, 815. Mas todos vocês sabem que eu já tinha um alvo traçado para a Agix há muito tempo, tá, pessoal? Há muito, muito tempo eu venho falando que a Agix tem alvo entre os 5 e os 6 centavos, tá? Isso não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Foi o pivô de semanal que ela startou, acabou voltando acima do start do pivô de semanal. E agora pode acontecer que ela, ficando abaixo dos 17 centavos, ela volte a querer e buscar as retrações de Fibonacci desse grande pivô de queda. E aí são as melhores oportunidades para essa criptomoeda de inteligência artificial. Falando aí em Outseason, seria muito sábio acumular nessas regiões, que seria mais interessante. Isso eu estou falando, se o Bitcoin cair lá para a casa dos 15 mil dólares, 18 mil dólares, aí ela pode chegar a esses patamares, tá? Seria o meu alvo. Porém, contudo, todavia, a gente tem outras retrações muito importantes, como 50% de Fibonacci nos 11 centavos, o 61.8% de Fibonacci nos 10 centavos. Como ela é uma criptomoeda teoricamente nova, não tem parâmetros que eu possa puxar aqui para suportes anteriores, tá? Nem aqui, nem na Binance. Então, a gente tem que trabalhar com as retrações de Fibonacci. Abaixo dessa região aqui, ó, é uma região de vácuo, tá? Abaixo dos 16, que foi o último fundo, é uma região de vácuo. Então, ela pode formar um novo suporte em qualquer lugar aqui desta região. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer é pensar de forma, olha, 50% de Fibonacci é interessante para mim, 61.8% é interessante para mim, 78% é interessante para mim, 100% de Fibonacci é interessante para mim, um desses três pontos você vai acabar sendo obrigado a escolher, tá? Para entrar na criptomoeda, se você tem vontade de ter essa criptomoeda dentro da tua carteira. E caso o mercado reverta para alta por alguma decisão de alguma ETF, alguma coisa, aí você desconsidera. E se o rompimento está acima dos 20 centavos, ela volta a querer ter alta, pelo menos pelo gráfico semanal. No gráfico diário, ela vem caindo bastante, tá? E tem aí a tendência de baixa muito clara dentro de um canal de baixa muito claro também. Ao longo do tempo, ela vem trabalhando esse canalzinho aqui de baixa, tá? Quem quiser traçar dessa forma, pode traçar também, ó. Junto com esses fundos aqui. Então, ela vem acompanhando este canal aqui de baixa, tá? Tem que ser respeitado. É um canal que o preço trabalhou bastante desde quando ela começou a cair. Pode ser que a gente veja o teste do fundo do canal e esse teste do fundo do canal é perto do 38 de Fibonacci que a gente estava conversando no início do vídeo. É perto aqui dessa região. Dos 23 de Fibo, perdão, e os 38 de Fibo, o fundo desse canal. E aí já começam os preços a ficarem baratos, a ficarem muito mais, muito interessantes. Então, fiquem de olho no futuro aí. O fundo do Bitcoin pode marcar as grandes oportunidades nas altcoins. E a GIX é uma delas. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, acabe deixando o like e tornando-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Até o próximo vídeo. Até a próxima e fui.